Olá pessoal do meu canal, então resolvi fazer esse vídeo aqui, esse resumo aqui sobre os registros de obras em órgãos competentes, né? Que é um conteúdo assim um pouco complicado de achar ainda, né? E questões a gente não acha assim, né? Muita facilidade. Então, sim pessoal, antes de tudo, quem quiser dá uma lindinha aí no comentário que eu já tinha fixado, então na descrição do vídeo, certo? Pra não ficar enrolando tanto tempo aqui, certo? E outra coisa pessoal, muito obrigado pra quem tá aí no meu WhatsApp, o que vocês estão comentando, falando, o apoio, isso é muito importante, sério, porque anima a pessoa um pouquinho, que a situação não é fácil pra todo mundo. E outra coisa pessoal, obrigado por tudo, né? Até pelo apoio aí que vocês estão dando, pela inscrição de vocês, pelas horas que vocês estão dando no canal, pelos likes, pelos comentários, isso é muito importante, realmente. Então, vamos deixar de palela aqui, né? E pessoal, não esqueçam, dá uma lindinha aí. Pessoal, dá uma lindinha aí no comentário que eu deixei na descrição do vídeo, certo? Quem quiser dar aquela força aí no apoio, vai dar na meu WhatsApp e vamos pra luta, né? Eu tô aqui no salão, tá um pouco barulhento, mas vamos embora. Então pessoal, começando aqui. Na questão do registro de obras em órgãos públicos, nas prefeituras, peguei esse aqui, disse o seguinte. Ao construir imóvel, né pessoal, ou realizar uma obra, é preciso garantir a prefeitura ou você inventa a obra. Então, você vai construir uma casa, ou fazer, tipo assim, você dá uma casa ali no seu primeiro andar, e você vai ter que ir lá na prefeitura pedir a licença, né? Pra poder construir. Mas tem aqui o esporém, né? Que tá em vermelho aqui, grifado. Deixa eu ver aqui, galera, tá aqui. Grifado, né? Diz que não é uma regra única pra todas as prefeituras, pessoal, assim, não é uma regra nacional, né? Do que a prefeitura vai exigir, os documentos, essas coisas. Então, cada uma tem a sua... Vamos dizer aqui, ó. Tá, depois eu vou falar isso mesmo. Vamos dizer aqui, ó. Não existe uma única regra para as obras. A prefeitura pode ter suas próprias exigências para tal fim. E a prefeitura pode exigir tal documento, tal ou tal não. Então, tipo assim, fica um pouco vago, né? A gente estudar isso aqui, então... Geralmente, ela está estudando nos códigos de obras, edificações e de... Código de obras, edificações e posturas, né? Deve ter algo falando sobre isso mais profundo, né? Então, vamos embora. E existe aqui, pessoal. Existe um processo comum a todos os experimentos. Isso aqui, pessoal, realmente você vai encontrar quase em todos. Se não em todos, quase todos, né? Que é a reta do alvaro da condição, que é... Portanto, né? Aí tem a licença de instalação de energia elétrica. Eu estou dando estópico aqui, pessoal, mas a gente vai dar uma lidinha em cada um, certo? Um breve resumo. Aí tem a licença do habits, que é... Eu fiz uma prova aí, aí caiu em relação a esses habits, né? Então, é bom estar atento sobre isso, pessoal. E tem a licença de habitação, né? Então, vamos lá. Vamos falar sobre cada um aqui, né? Agora. Aqui. Quais são os documentos... Quais são os documentos necessários para legalizar a obra? Então, vamos lá. Você vai legalizar a sobra. Você começou lá, pegou um requerimento para dar início à sobra prefeitura, né? Então, aqui são os documentos necessários, né? Para você legalizar e começar. É o alvaro da condição, a ligação definitiva, a habitação da obra, a certidão negativa de débito do INSS. Essa foi a rápida. É a certidão negativa de débito do INSS e a verbação da condição. E também a escritura. E também a conversão do condomínio. Então, vamos lá. Isso aqui, pessoal. É importante saber porque pode ser uma questão de prova, certo? Deixa eu traduzir aqui, ó. Pode ser. A questão é assim. Segundo o Tananã, quais os documentos necessários para legalizar a obra? Aí tem lá. O alvaro da ligações, o abito, a certidão. Você bota assim. Débito do INSS, a verbação da condição, a escritura e a conversão do condomínio. É assim. Você pensando direitinho, tem um pouco de lógica, né? Você pode ficar em dúvida nessa ligação definitiva. O que será isso? Mas, demais, é tranquilo. Depois, nos fomos no vídeo, eu vou tentar dar um resumo desse resumo aqui. Os pontos também passam umas questionzinhas para a gente, né? Entregado. Então, vamos lá. Vamos falar agora do alvará de construção. Vamos lá. Para que esse alvará seja aprovado, o tamanho da construção e do terreno devem seguir as regras impostas pelo município. Então, você está morando, você mora na cidade de Campina Grande, ó. Aqui na pessoa, Pintibu, Natal, aí. Na prefeitura vai ter as regras para você construir o seu imóvel. De acordo com o terreno. Como você acha que o terreno, você vai poder construir naquele terreno, naquela área ali, né? A gente sabe que não pode encostar o muro, a casa no muro, né? Tanto lá quanto o outro. Você tem que deixar um vão. Até que o construtor tem o tamanho, o probício para você não colar e tem o espaço certo, né? Para tal. Então. E também, pessoal, é dever da construtora entregar o projeto na prefeitura para avaliação. Isso segundo a lei, né? Número 1172, de 96. Aí tem aqui. A lista de documentos exigidos, geralmente, se encontra no site da administração regional. Então, você vai lá na administração regional, né? No site da prefeitura, do outro órgão, vai ver os documentos que são necessários para você dar a entrada, né? O que não vale a condição. Então, eu vou pausar aqui. Quem quiser dar uma pausa, lê. Você vai dar um print. Aí eu vou botar uma lei para vocês aí. A lei de documentos exigidos será, geralmente, encontrada-se nos sites da administração pública regional. Aí, protocolado o requerimento com todos os documentos, os agentes públicos competentes da própria administração farão a conferência da demarcação do log. Ou fração. Então, pessoal, você foi lá, fez o requerimento tudo aí, vai na turma lá, a equipe da prefeitura e vai fazer a análise do terreno, certo? A análise topográfica lá do terreno. Aí, depois que fizer a análise de tudo, pessoal, depois, o departamento de instituição, a análise da documentação. Você está lá e pediu a exigência, entregou o documento, pediu a exigência, a equipe foi lá, fez a análise topográfica do negócio, certo? Aí, vai ser analisado o documento e os projetos monetários e, caso seja aprovado, pessoal, aí sim você terá o alvaro de construção. E vai dar início à construção do seu imóvel, né? Entendeu, pessoal? Consegui falar direito? Quem quiser diminuir um pouquinho a velocidade do vídeo aí, né? Porque eu falo rápido demais. Só voltando aqui para o vídeo, né? Então, a gente falou agora sobre alvaro de construção. Agora, a gente vai falar um pouco sobre as ligações definitivas. Vamos lá. Para a solicitação da certidão do hábitos, o construtor deverá estar com todas as ligações definitivas estabelecidas pelo serviço público. Então, pessoal, para a feitura liberar o hábitos, não só as ligações definitivas devem estar ligadas, como outras coisas que a gente vai ver a seguir. E o que dá nação de ligações definitivas, pessoal? É a ligação de água e energia. Então, se eu construir, você vai precisar de água e energia para a sua construção, né? Então, você antes, você está lá e começou a construir, ou vai começar a construir, você já perde lá a solução das ligações, né? Dentro da energia e de água. Então, as ligações definitivas, pessoal, podem ser feitas através de telefone ou com o carro. Isso já para facilitar o andamento da obra. Tipo assim, você não vai perder tempo de ter que sair da sua obra lá, entrar na administração lá, pedir o documento e tal. Não, você ligando lá, ou botando, mandando uma carta, né? Que ninguém faz isso mais, um e-mail. Aí você pede lá para a fornecedora de energia e de água, dá uma ligadinha lá, né? Para você continuar a obra. Então, estando tudo de acordo com o projeto aprovado, a concessionária me terá sua carta de licença de instalação energética e hidráulica do imóvel. Então, dessa forma, a costura pode ser citada no hábitos. Então, ligado lá, a água e a energia, aí você dá a entrada no hábitos, certo? Mas, vamos ver a coisa mais importante de antes. Então, veja aqui, pessoal, essa parte aqui é importante. Assim, tem que focar isso aqui, ó. Só a questão de, sei lá, para vocês, que essa ligações definitivas tem que ser exigida com a presença do responsável técnico, ou o dono da obra, lá na repartição pública ou outra coisa. Pessoal, não, não precisa. Basta com a ligaçãozinha básica, ou até acho que o e-mail que está falando em casa, mas acho que o e-mail hoje resolve. Resolva a situação, pessoal. Então, isso aqui é bem tranquilo. Ligação efetiva, bem tranquilo. Isso aqui caiu na prova, pessoal. Deixa passar a bateria que isso caiu na prova aí. Tem até no vídeo anterior que eu fiz, que tem uma questão falando sobre isso. Agora, vou para o abitice. Os parâmetros legais para a conclusão da obra tem como ponto máximo a solicitação da acertão do abitice, que é emitido para a prefeitura. Então, pessoal, ponto positivo aqui. Quem vai emitir, pessoal? Quem vai emitir o... Cadê o problema? Pessoal, quem vai emitir o abitice, pessoal, é a prefeitura. Entendeu? Deixa eu botar aqui a caneta aqui. Então, pessoal, quem vai emitir o abitice da obra é a prefeitura. Não é nenhum órgão, tal, separado. É a prefeitura. Não, não esqueça disso, pessoal. Então, vamos lá. E para a solução do abitice, pessoal, o que a gente deve ter? Quais são os documentos importantes, né? Tem aqui a petição comunicando a conclusão da obra. Terminou a obra. Você vai fazer uma petição comunicando que a obra está concluída. Aí tem a cópia do alvarado de licença. Entendeu, pessoal? Vamos ver aqui. Aí tem a cópia do alvarado de licença. Tem a anuência do setor quanto à observância do seu projeto aprovado. Certo? Aí tem o quê? A prova de quitação do imposto territorial urbano. A licença de instalações definitivas. Já viu, ó. Aliás. E, pessoal, a escritura do terreno. Então, tendo todos os documentos aqui, ó, em mãos, você vai dar entrada no abitice da obra. Ok? Aí sua obra está lá para ser habitada. Claro, né? Então, vamos lá. Passando aqui adiante. Vamos lá aqui. Falar um pouquinho mais. O prazo para a vistoria e manifestação da autoridade fiscalizadora será de, no máximo, 15 dias a contada data de protocolo. Do protocolo, né? Então, pessoal, a vistoria, o prazo para a vistoria, pessoal, será de, no máximo, 15 dias a contada da data que foi protocolada. A contada da data, então, tá lá, você protocolou, é o prazo que existe, já será, terá, então, pessoal, o prazo para a vistoria, pessoal, está na questão da prefeitura, né? Eles vão fiscalizar lá, será de, no próximo, 15 dias a contada data do protocolo, certo? Não é quando você termina, não, ou quando você está à conclusão. É a partir da data do, se você está, protocolou, aí conta 15 dias, no máximo, para a vistoria, beleza? Vou explicar, né, para vocês, eu tenho que começar a falar do hábito espacial, né? Então, o que é isso, pessoal? O que é o hábito espacial e como a prefeitura vai liberar esse hábito espacial para vocês? Vou dar um exemplo aqui na prática, né, por exemplo, você está construindo uma casa, certo? Aí você vai fazer, tipo, o primeiro andar, beleza? O primeiro andar, pessoal, na parte de baixo, você vai fazer, tipo, uma loja, certo? E em cima, pessoal, você vai fazer a sua casa, ok? Pronto. Aí você, pessoal, vai abaixar ali embaixo, certo? Belezinha e tal. Aí você começa a fazer a sua casa em cima, aí você consta a casa toda e termina. A parte de baixo não terminou ainda, certo? Faltam algumas coisinhas. Aí você vai na prefeitura e pede o hábito espacial da sua obra, da sua casa, certo? Aí você vai morar na sua casa e vai terminar de construir a parte de baixo, o que você fez para uma loja e outra coisa. Também pode ser, pessoal, você pega seu terreno, divide em dois, um lado você vai fazer uma loja ou outra casa, certo? Isso dentro de um mesmo terreno. Se uma das casas estiver feita, concluída, todos os requisitos básicos, pelo menos para a prefeitura liberar o hábito, ele vai lá e libera o hábito espacial para você. Enquanto isso, você vai terminando a sua obra ao lado, entendeu? Mas é por aí. O exemplo que eu segui, pessoal, a risca foi esse aí que eu estou falando para vocês e que deu super certo. Foi uma questão que eu consegui acertar na prova, certo? E vou aqui ler para vocês um pouquinho, né? A prefeitura, pessoal, poderá conceder o hábito espacial, que é liberar moradia quando ela não oferecer risco para os vários de edificação, cujas unidades haverão sem independência umas das outras, como eu disse. Você pode ser duas casas do mesmo terreno, certo? Você é com a sua certa independência. E, como eu disse aqui, não precisa estar concluída. Se tiver com a casa feita nas condições mínimas para você conseguir residir nela, a prefeitura vai realmente liberar o hábito espacial para você. Vamos lá, continuando. De maneira algum órgão espelhar o hábito quando? Então, quando é que ela não vai conseguir liberar o hábito para você, certo? Quando as fachadas das edificações não estiverem concluídas, por exemplo, se as fachadas da sua casa não estiverem concluídas, nem tente, nem vá, tenta pedir o hábito espacial para você não vai liberar, certo? Também o acesso às partes concluídas, se estiver sem condições de uso ou for indispensável a utilização da parte concluída para o acesso à rocha da obra. Por exemplo, você precisa de uma rampa, de uma escada para chegar na sua obra. Ela não está feita, sem chance, pessoal. Ela não vai conceder o hábito para a sua obra, entendeu? Não adianta estar bonitinha na casa, tal. Então, se para você chegar lá na sua casa, aquele percurso de caminho esteja inviável. Outra coisa, a obra ainda é em condição ou por construir, você não vai morar dentro de um canteiro de obras, né, pessoal? Também já é demais, ok? Então, para finalizar aqui, o prazo para os pedidos da licença de habitação são de, no máximo, 20 dias. O prazo vai pedir licença de habitação, pessoal, são de, no máximo, no máximo, 20 dias. Como o outro, pessoal, a partir da data do protocolo na entrada do pedido da prefeitura. Então, os prazos, pessoal, tem que estar atento. Quando você vai, quando você vai protocolar seu pedido, aí conta 20 dias, no máximo, que terá licença para habitação. Ok? Vamos embora e vamos falar agora um pouquinho sobre certidão negativa de débitos do INSS. Pessoal, voltando aqui, certo? Chegando já no final da apostila, né? Certo? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre a certidão negativa de débitos do INSS. Então, você está lá, já passou pelo ABITS, já passou pelo ABITS, né? Já falou o ABITS, ligações definitivas e o alvaro de construção, certo? Agora a gente está na certidão negativa de débitos do INSS. O segundo texto é o seguinte, que após a solicitação do ABITS, o empreendedor deverá solicitar a certidão negativa de débitos, o CND. Certidão negativa de débitos é o CND do INSS, certo? Ela serve para comprovar as regularidades com a Seguridade Social. Então, pra que serve o CND? Para comprovar as regularidades com a Seguridade Social. Entendeu? O nome vai ser até bem confinativo, né? Certidão negativa de débitos. Então, pessoal, isso aqui é muito importante. Ó, vou dizer a vocês. Quando eu fui fazer, responder as questões de uma prova que eu tenho aqui, rapaz, o que tem uma dúvida tão grande nesta aqui? Porque dizia o seguinte, ela só é válida emitida eletronicamente, certo? Isso aqui é um pega-ratão brabo, porque você está lá, você precisa do CND, certo? Ou você vai dizer que ela não é válida, é só válida quando é emitida eletronicamente? Então, assim, não pode ser emitida do jeito não? Será que só eletronicamente ela é viável, pessoal? Sim, pessoal. Ó, como dizia aqui, ela só é válida quando é emitida eletronicamente. E não serão assinadas ou carimbadas a possibilidade. Então, pessoal, se a prova perguntar assim, ó. Ó, vou pegar-ratão. Segundo... O CND do INSS para comprovação da sua obra, ela só será válida quando é emitida eletronicamente. Aí você, realmente, está certo. Eu chudei, está certo. Aí ela te pega assim, ó. E também, será... E deverá também ser assinada ou carimbada por servidor da Previdência. Cara, se você vai assinar aqui, você vai perder a questão. Que além dela ser só válida, além de ela apenas ser válida eletronicamente, ela não pode ser assinada nem tão pouco carimbada por servidor da Previdência. Então, pessoal, isso aqui, pessoal. E você, do coração mesmo. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Beleza? Vou botar aqui, ó. Você faz um coraçãozinho aqui, pessoal. Nessa parte aqui. Tira o print. Certo? Pega um papel, anota, cola na cama. Vai começar a acordar, olhar para esse troço aqui e não esquecer. Porque esse aqui, se cair na prova, você vai derrubar seu concorrente. Porque ele não vai lembrar. Seu concorrente não vai lembrar. Você vai. Entendeu? Pega isso aqui, anota no caderno, pega o papel, cola na parede. Se você acorda todo o dedo lá na esquerda da cama, você bota a parede da esquerda lá. Se abre o oito, está lá na sua cara para você não esquecer. Isso aqui é muito importante, pessoal. Estou falando sério. Caiu numa prova hipótesis repetitivos. Então, vamos embora. Agora vamos falar da verbação da construção. Então, pessoal. Vamos lá. Emite o hábitos. Após a emissão da hábitos, também pode-se averbar a construção no cartório de registro de imóveis. O cartório emitirá o DAS, que é o documento de arrecadação judiciária. Mas, olha, estou só dando um resumão. Não vou entrar em nada em específico. Bem? Com o valor das custas correspondente ao registro. Então, pessoal. O que é que a gente faz aqui? Como foi que eu consegui? Não é nada. Ah, já é a prova. Não é passando? Valor das custas. Certo? Aí eu botei assim, indagem. Se falar indagem de arrecadação, arrecadação, valor, valor, arrecadação, arrecadação, valor, valor, arrecadação, arrecadação, valor das custas, valor das custas de arrecadação. Eu fico assim, parece um maluco falando. Ficava na prova e eu carimbei. Certo? Vamos lá. O prazo para a entrega do respectivo registro estará definido na guia do protocolo. Então, não há uma data específica aqui. Como diz lá, como a gente falou antigamente, lá um tempo atrás, anteriormente ao vídeo, que a vistoria seria 30 dias, a gente serão de 15. Então, vamos lá. Pessoal, voltando aqui ao vídeo, né? Então, a gente está falando aqui sobre a verbação da construção. Certo? Aí pronto. Após o registro, o cartório poderá fornecer os seguintes servidões. A positiva ou negativa de propriedade. A positiva de propriedade com negativa ou positiva de ônus. de cadeia sucessória ou vintenária ou de interior ou de inteiro teô. Ou de inteiro teô. Então, pronto. Vocês, pessoal, fizeram anotar, fazer uma anotaçãozinha aqui, ó. Os dois aqui, ó. Acho que anota aí no caderno, certo? Que pode ser que caia alguma coisa referente a isso. Vamos lá, finalizar o nosso vídeo, pessoal. Vamos falar um pouco da guia da escritura. Diz o seguinte texto, pessoal. O proprietário deverá lavrar a sua estrutura de valor declarado, cumprir venda, para validar sua propriedade. Então. Ele deverá lavrar, certo? O valor declarado, cumprir venda, para ter validado. Certo? Para sua propriedade ter a validade, né? Então, vamos lá. E, para isso, deverá preferenciar os seguintes documentos. Então. Deve haver os seguintes documentos para ter acesso à estrutura. Passar a bolsa aqui na rua. Que é a qualificação das partes, que é o CPF e identidade das pessoas. O promessa de compra e venda entre as partes. Tem também a certidão de quitação do IPTU. Que é o Imposto Pré-Dial e Territorial Urbano. Tem a certidão do distribuidor do foro, em nome do vendedor. Tem a certidão da Justiça Federal, em nome do vendedor. E certidão da Justiça do Trabalho, em nome do vendedor. Tá bem, né? E tem aqui. Declaração do síndico. Confirma reconhecida que o condomínio está quitado. Tem o guia do ITVI, que é Imposto de Transmissão Intervivos. Então, pessoal. São isso aqui. O que é precisar, pessoal? Só eu já aguento aqui. Deixa eu grifar aqui para vocês, certo? Já usam aqui. Mais um pouquinho. Qualificação das partes. Certidão de Quitação do PTU. Certidão de Distribuidor. Porção de Distribuidor. Distribuidor de Trabalho. Declaração do Síndico. Então. Aí diz assim. A escritura pronta deverá ser registrada em um cartório de registro de imóveis. No qual está inscrito. Passando a ter validade como documento. Então, pessoal. A parte da escritura com isso aqui. Qualquer coisa, você dá print aí no... Não vem nem eu parar aqui pra vocês. Dá print aí. Certo? Depois... Aqui também. Se vocês notaram o caderno aí, fazer os postos de vocês. E vamos lá para as turmas. Isso, pessoal. Para finalizar o vídeo, eu vou falar de convenção de condomínio. Diz o seguinte. Para empreendimentos residenciais, outros documentos deverão ser pronunciados. Então, pessoal. Um deles é a convenção de condomínio. Que previamente já foi registrada em forma diminuta. Não existe incorporação do empreendimento. A convenção é o contrato social do condomínio e está prevista no Código Civil. Então, pessoal. O que é isso? Ele é a... É o contrato social do condomínio. Então, a convenção de condomínio é o contrato social do condomínio. E, para tornar-se legal, deverá ser aprovado, no mínimo, dois terços dos representantes que compõem o condomínio. Muito bem. Mas, aprovado, pessoal. É, no mínimo, dois terços dos representantes que compõem o condomínio. Anota isso aí para não esquecer a prova, pessoal. Falar em convenção do condomínio, da sua aprovação, é dois terços. Certo? Dois terços. Falar em convenção do condomínio, pessoal. Eu vou de dois terços. Então, pessoal. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês vão falar comigo, pessoal. Aqui é o DDD, certo? Está aí. Nove. Oito, oito. Menta. O que quiser, pessoal. Tem os resuminhos aí de... Eu tenho os resumos, pessoal. De umas partes específicas, certo? Não li todos. Estou também fazendo o simulado daqui da prova. Estou planejando, certo? Estou planejando. E estou também, pessoal, fazendo um questionário. Um super questionário de código de obras e posturas, né? Tá bom? Sem questões. Quem quiser, pessoal. Entre em contato aqui no cruzado, certo? Que eu passo esses valores para vocês. E, pessoal, não esquece. Quem quiser, dá um link aí no comentário que eu vou deixar fixado, certo? Para dar aquela força por a gente. Estamos aí na luta, certo? Obrigado pelos urgências que vocês estão mandando aí, tanto no zap quanto no canal. Fico muito feliz. Isso é, pessoal. Fim forte. Fim para a luta. Até o próximo vídeo. Tchau.